O vereador Fred Ferreira, em reunião plenária, parabenizou o governo federal pela compra de vacinas e também falou sobre atos de apoio ao presidente da República. Fred Ferreira destacou ainda o projeto de lei da Prefeitura do Recife, que trata da reforma da Previdência Municipal. A Prefeitura está mandando a reforma da Previdência, no qual a gente tem que ter muito cuidado. Nós, vereadores, aqui, porque somos nós que vamos aprovar. Então, a gente tem que estar atento para tudo que está vindo da Prefeitura. Estamos colocando, junto com a bancada e também cada um individualmente, a gente está colocando a emenda para que esse projeto realmente venha dar uma modificada, porque é importante, sou a favor da reforma, sou a favor da reforma. Agora, é importante que haja um diálogo, no mínimo, com os vereadores da oposição e aqueles também da base, que fazem parte de alguma categoria, que não foram escutados. Outra situação também que eu quero comentar aqui também no plenário é a motocicleta do presidente Bolsonaro, que vai acontecer dia 20 aqui em nosso estado, aqui no nosso município. Aquelas pessoas vão nas ruas à vontade, demonstrar aquele momento tão importante que o Brasil está vivendo de mudança, menos corrupção, e as pessoas estão querendo e estão apoiando o presidente Bolsonaro. As vacinas estão chegando no nosso país, estão sendo espalhadas por todos os municípios e todos os estados do nosso Brasil. Já, já, tudo isso, essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, esse momento horrível para a economia, muita gente perdendo seus entes queridos, amigos, e isso está com os dias contados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.